Antes da opinião, eu queria explicar por que eu usei uma caixa dutada e uma selada. Essa caixa eu usei no CT Sound de 6,5 polegadas, tem um vídeo desse subwoofer gringo aqui no canal. E casou, cara, casou, assim, serviu para eu ter uma experiência com esse falante diretamente, né? Sem, assim, intervenções de cabine e tal, ouvindo ele no eixo. Bem, a intenção era usar ele dutado para trazer um pouco mais de ataque nas altas. Lá em 70, 80, 90, 100, 110 Hz. Porém, não observei isso e voltei ele para a caixa selada, tampando o duto. E eu fiz um vídeo mostrando exatamente como ficou a curva de impedância do falante nessa caixa híbrida, né? Porque a caixa beige reflex, entre aspas, dutada, se você tampa o duto, você transforma ela em uma caixa selada. Então, ela é híbrida, né? Digamos assim. Então, essa é a pegada, o motivo de eu ter usado essa caixa para tentar trazer um pouco mais de ataque nas baixas, onde eu não senti isso nesse falante, ok? Então, vamos para a minha opinião aí. Valeu! Então, vamos lá. Minha opinião é referente a este woofer da Morel, modelo Máximo MK2. Agradeço ao Ricardo mais uma vez por ter cedido. Valeu, Ricardo. Então, vamos lá. Está vendo essas bandas que eu estou apresentando aqui? Pois é, essas bandas têm uma pegada mais pesada, entende? O estilo deste rock. É a subvertente do rock, né? E eu observei claramente que o falante não acompanha esses estilos. Então, um exemplo para você, caso não goste de ouvir essas bandas, mas tem uma banda muito boa para tirar sua opinião referente a esse woofer, caso você ainda não tenha observado isso. Essa banda aí, tu, você tem o Máximo MK2, ouça algumas músicas dessa banda. Essa banda, ele, na maioria das vezes, na maior parte da música, de suas músicas, é bem tranquila, mas tem momentos, pequenos momentos que são intensos. Então, você consegue observar a calmaria da música, observando o falante, e quando entra a intensidade, você vai observar ele em sua reprodução. É uma banda que dá um exemplo, não somente desse woofer, mas outros, você consegue, sim, segurar a onda na hora que está intenso. Porque as outras bandas que eu apresentei aí, elas têm intensidade quase todo o tempo, né? Então, já começa intenso, você não consegue ter referência. Então, a banda tu, você, sim, consegue ter referência, entender isso que eu estou tentando entender, a minha opinião referente a este woofer, ok? Então, fica aí uma sugestão dessa banda para apreciar aí o seu sistema. Então, a proposta aqui deste woofer é mais natural, cara. É um woofer que reproduz a voz muito bem, cara. Não tem uma assinatura, não tem uma pimenta ali, não tem algo que o fabricante traz para ele, uma assinatura. Não, cara, aqui é bem natural, ok? E deu para observar isso com estilos musicais, ou melhor, algumas, uma cantora ou umas cantoras que eu ouvi, por exemplo, que tem voz e piano. Alguns cantores ou bandas que buscam trazer três elementos na música, por exemplo, voz, sax e bateria, voz e violão, ao vivo, acústico. Bem, essa é a pegada que eu entendi deste woofer, tá? Bem maneiro, cara, ouvir esses tipos de músicas, esses estilos como jazz, blues, acústico, ao vivo, bandas que trazem qualidade na gravação dos seus ao vivos. Foi essa pegada que eu entendi deste woofer, naturalidade explorando a voz, tá? Entendi que esse falante é para um público que gosta de volume moderado para baixo, que fecha o carro e curte o seu estilo musical. E, como eu disse, naturalidade, trazendo mais calmaria a ouvir esse produto, entende? É algo mais tranquilo, sem intensidade, porque se explorar a intensidade nesse falante, eu percebi nitidamente que ele não acompanha, como um exemplo dessas bandas de rock que eu apresentei no início do vídeo. Músicas eletrônicas que têm peso, como hard house, psi, break beat, cara, não acompanha, esse falante não acompanha. Agora, um house, um eletro house, e a vertente do house que busca mais uma vibe mais tranquila, aí sim, cara, é maneiro de ouvir. Entre outros estilos musicais, como eu disse anteriormente, que tenha uma pegada mais tranquila. Ok? Então, essa é a minha opinião referente a esse modelo da Morel, Máximo MK2, e fecho aqui o kit duas vias da Morel MK2. Beleza? Agradeço mais uma vez ao Ricardo por ter cedido o seu kit para análise, e vamos para a próxima, parceiro. Aqui é a Bellzone. Fica na paz, fica com Deus, até a próxima. Valeu! 3, 2, 1, FIRE!